Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver como a gente mantém uma velocidade alta com caça até perto da pista seja porque a gente está sendo perseguido, seja porque a gente quer atacar um bombardeiro que era nesse caso aí eu queria pousar e recarregar o quanto antes a gente vai fazer uma curva de 270 graus, vamos supor que a gente está aproximando aqui do sul perpente de curvar com a pista, a gente inicia uma curva direita subindo, perdendo velocidade, aplica flap, trem de pouso, continua a curva descendo como se fosse um raio-io, alinha com a pista e pousa vamos ver como é que fica então essa manobra? tem que tomar cuidado para não puxar muito, para não estolar a baixa altura mas ao mesmo tempo tem que puxar para poder perder velocidade que é isso que vai fazer a gente perder velocidade, alta carga capou o motor então ali, cortou, estamos fazendo perpendicular aí estava 500 km por hora mais ou menos passou da pista ali tocando mais ou menos na ponta da asa inicia uma curva para cima como se fosse um raio-io ou uma perna de 8 pegueiçosos, baixou de 300 km por hora pode botar o flap em combat, take off landing gear down, continua mantendo puxado o manche você vê que ele está dando umas tremidinhas porque essa carga faz perder velocidade também cuidado para não estolar depois vem alinhando com a pista já perdemos bastante velocidade saímos de 400 e poucos km por hora na lateral da pista para 200 km aí, já quase na cabeceira certo pessoal? com o tempo só treinar isso aí e vai pegando a manha, olha lá aproximação então do nosso 109 é uns 200 km por hora toca bem curto aí na próxima cabeceira e era isso quem tiver dúvida, crítica ou sugestão, comenta aí sem problema quem curtiu dá um like, quem quiser se inscrever no canal nós estamos sempre procurando dividir aí um pouco dessa simulator battle do War Thunder só aí pessoal e aí o é o o o o o Obrigado.